Olá, meu nome é Melissa Lorange, e como eu não sei como o quadro está, eu vou abaixar um pouco, que eu quero que vocês vejam essa beleza aqui, que a Malona fez, e eu colhi as pedrinhas. Eu nunca fiz isso antes, vocês estão muito felizes, vocês vão dizer nos comentários que tá lindo. Ok, ok, então assim sendo, podemos começar. Vem, vinheta! Eu recebi alguns dias atrás um comentário enorme em forma de textão de um rapaz cujo nome eu não me lembro, então um rapaz cujo nome eu não me lembro, este vídeo é pra você, onde ele me dizia porque o meu canal era muito diferente dos outros canais LGBTs, porque no meu canal eu falava sobre políticos, sobre questões sociais, sobre empoderamento e militância, e que os outros canais LGBTs que ele conhecia eram fúteis, porque por exemplo as drag queens sempre falavam sobre cabelo e maquiagem, e depois de desenvolver bastante esse argumento ele me pergunta, mas Melissa, por que que você acha que os gays são tão fúteis? Então tá aqui o meu vídeo de resposta de por que será que os gays são tão fúteis? Mas pra responder essa pergunta eu vou te devolver outra, será que os gays são tão fúteis? Primeiro que eu acho que a futilidade não é exclusividade dos gays, e menos ainda dos canais LGBTs. Eu conheço por exemplo vários canais com gays que também falam sobre questões muito importantes de política e sociedade, você tem o canal do Gabriel Estrela, você tem o Muro Pequeno, você tem o canal das bi, ah e falando em canal das bi, é um canal que também não tem só homens gays, também tem mulheres, bissexuais e lésbicas, e as LGBTs tem vários canais muito interessantes, você tem o canal da Lu e Ponto que é muito legal, você tem o Barraco da Rosa que é muito legal, e a gente também tem a Lorelai Fox que é mais famosa do que eu e também traz em alguns seus vídeos questionamentos sobre a nossa sociedade e sobre política também. Então assim, eu não concordo que os LGBTs, as gays, as bichas são fúteis, porque a gente tem tanto conteúdo interessante. Inclusive ter bons conteúdos ou conteúdos fúteis não é uma exclusividade gay, lésbica, bissexual, transexual, porque os heterossexuais também tem vários canais com assuntos diferentes. Você tem, por exemplo, a Jojoltz e o Felipe Neto, são dois canais de pessoas heterossexuais, e eles têm conteúdos bem diferentes. Isso se aplica inclusive a temáticas, porque você tem o Meteoro Brasil, que é um canal que fala sobre questões nerds e de cultura pop, e você tem aquele canal daquela menina que copiava o conteúdo das pessoas gringas e fazia o canal dela sobre coisas de anime, enfim. Gente estranha, escrota com conteúdo, babaca, tem em qualquer sexualidade, em qualquer gênero, por aí, pelo YouTube. Mas eu vou além disso e vou questionar por que será que a gente tem a ideia de que os gays são fúteis. O que seria essa futilidade? Se a gente pensar bem nessa tal futilidade, ela vai ser identificada como, por exemplo, canais de drag queens que falam sobre maquiagem, ou sobre penteado, ou então gays que falam sobre diva pop, ou então gays que falam sobre moda. Você percebe que esses assuntos que a gente socialmente identifica como fúteis são todos do universo do feminino? Não que eu ache que as mulheres têm que se interessar, logicamente, por maquiagem, cabelo, moda. Não, não é isso. Mas é como a nossa sociedade identifica binariamente os conteúdos. Então, estes conteúdos são vistos como conteúdos para mulheres ou conteúdos femininos. E são considerados fúteis porque são coisas relacionadas a consumo. Consumo de maquiagem para ter uma beleza padrão, ou consumo de moda, ou consumo de cabeleireiros, enfim, tudo ligado ao consumo. Mas será que, por exemplo, um canal de um homem hétero que fale sobre carros velozes também não é uma futilidade? Também não é uma questão de consumo? Mas a gente tem mais facilidade de identificar esses conteúdos fúteis quando eles têm algo a ver com elementos do universo feminino do que quando eles têm a ver com o universo masculino. E eu vou defender as minhas manas drags que fazem canal de maquiagem, cabelo e moda e vou dizer que isso não é fútil. Isso é cultura, isso é parte da nossa sociedade também. Uma drag queen que mostra como ela faz a maquiagem dela ela está mostrando para vocês arte, gente. Não é só uma questão de produtos de maquiagem para você ficar mais bonita. Porque os produtos que uma drag queen coloca na cara, das formas que uma drag queen coloca na cara, não são exatamente a mesma forma que uma mulher coloca para ir na rua viver a sua vida cotidiana. Eu acredito que quando uma drag queen faz um canal, um vídeo sobre maquiagem e roupas e penteado, ela está falando sobre fazer arte dela. Eu não sou uma drag queen com muito apelo visual, porque eu não sei me maquiar muito bem, nem entendo muito de moda. Eu estou começando a investir mais nisso agora. Então, realmente, no meu canal vai ficar difícil você ver um tutorial de maquiagem, porque eu nem sei o que eu estou fazendo na minha cara, quanto mais explicar para os outros. Mas eu não acho que isso é absolutamente ruim. Inclusive, eu acompanho canais de drag queens que fazem maquiagem na cara para ver se eu consigo descobrir alguma coisa que elas estão fazendo lá para melhorar a minha própria arte. Então, eu queria aproveitar que a gente está na semana do Orgulho LGBT, que agora o YouTube vai lembrar que lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transsexuais, queer e etc. fazem conteúdo aqui neste site e vai lembrar que a gente consome. E teremos essa hashtag, proud to be, rolando aí durante essa semana. Normalmente é assim, eu estou apostando que isso vai acontecer de novo. Vamos aproveitar essa hashtag e jogar ela no YouTube e procurar novos canais LGBTs que falem sobre os mais variados temas. Porque, às vezes, esses canais são tão pequenos quanto o meu, com 200, 300 visualizações por vídeo. E que não são tão populares quanto o canal do Muro Pequeno, ou da Lui Ponto, ou o canal das Bia, ou da Lorelai. Então, eu vou fazer esse convite e vou fazer isso também durante essa semana de procurar a hashtag proud to be aqui no YouTube e descobrir, quem sabe, novos produtores de conteúdo no YouTube que são LGBTs e que podem ser muito interessantes se a gente está perdendo. E aproveitando essa semana, esse tema e esse vídeo, eu queria que a gente parasse de reproduzir esse discurso muito perigoso de que os gays são fúteis, ou os gays são bons amigos para mulheres, ou os gays são mais sensíveis, ou os gays consomem muito, porque quem são esses os gays? Eu não conhecia, me apresente os gays. A gente não tem os gays. Essa categoria é uma invenção. Se você entra no aplicativo de pegação, você descobre que são vários os gays, que não tem só um os gays. E essas diferenças que esse discurso todos os gays, todas as lésbicas, todos os bis cria, normalmente não é interessante para a gente. Fica um outro convite para a gente perguntar quais diferenças que nós criamos em relação aos heterossexuais ou em relação às outras sexualidades ou os outros gêneros que a gente tem tão plurais na nossa sociedade, que sejam mais interessantes para a gente e que sejam identificados por nós, e não pela maioria e pelo status quo. Era só isso que eu tinha para dizer. Eu vou sair por ali, com essas linhas enormes, que eu tenho atrasadíssima, para conhecer o concurso, e a gente se vê num próximo vídeo. Obrigada! Também aproveitando essa semana, essa hashtag, esse mês do orgulho LGBT, eu vou fixar aqui embaixo um comentário com canais LGBTs que eu considero interessante. E eu peço que vocês também deixem as suas contribuições, que eu vou atualizando esse comentário fixado conforme as pessoas forem apresentando novos canais. Assim a gente fica com uma biblioteca de outros produtores de conteúdo do YouTube LGBTs e cresce nos ajudando.